Ficar um pouquinho mais perto aqui, ficar um pouquinho mais no nosso quintal. O Lula manteve a viagem de Celso Amorim à Venezuela. Às 14 horas, o assessor especial Celso Amorim, o Lula pelo menos, avisou que ele embarcaria para a Venezuela. Eles conversaram, o telefone, tem o vídeo aí dos repórteres perguntando, e o Celso Amorim, e o Celso Amorim? Aí o Lula respondeu. Põe o vídeo direto aí, vai. Celso Amorim, como é que vai ser a eleição na Venezuela? Qual que é a expectativa para a eleição na Venezuela? Vem aqui para mim. Só o de que. O Celso Amorim está empatando as duas horas. Obrigada. No rádio, certamente, deu para ouvir, mas mesmo na TV, nas redes, mas deu para o presidente dizer, não, vai viajar. Decidiu viajar. Eu não mudei a minha ideia e a minha tese. Acho que é um erro. E, mas, o presidente decidiu. A decisão é dele. Sabe por que eu acho um erro? Porque a Venezuela praticamente desconvidou a Colômbia, desconvidou Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, desconvidou a União Europeia, e nós estamos lá. E aí, Larissa, Fábio, fica parecendo assim que nós somos fiadores do processo. E eu não acho que o Brasil deva aparecer como fiador da eleição venezuelana, desse modo como está. Porque ainda, e eu já falei isso aqui, ainda que se considere que o sistema de votação em si possa ser seguro, mas vai saber, né, Larissa? Eles não têm os controles rígidos que o nosso TSE tem e os elementos de transparência que o nosso TSE tem. TSE é este que, na prática, foi atacado por Nicolás Maduro. Então, ah, o sistema é confiável? Ele é confiável no seguinte sentido. Ele está aparelhado para o voto que eu dei sair lá. Bem, tem o que o Maduro chama 56% de teste de segurança, porque há impressão de voto, de uma parcela considerada de voto. Agora, código-fonte é aberto, todas as medidas de controle que existem aqui no Brasil, existem lá, ninguém sabe. Ninguém sabe. Essas regras de transparência inexistem. Está certo? Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, mas não menos importante, é porque não são eleições livres. O país pode até se tornar livre, o país pode até vir a se tornar uma democracia, se Edmundo Gonzalez ganhar, que é o candidato da oposição, que não é um radical de direita. Mas hoje não é. E se o Maduro ganhar, continuará a não ser. E as eleições não se dão, as eleições não se dão de modo democrático. É um país que tem vocação autoritária. Eles acabam de fechar fronteira, por exemplo. Fechar fronteira porque há alguma ameaça, há algum ataque, mas é sempre a ideia de que nós estamos cercados por inimigos que pretendem, Larissa, destruir a valente Venezuela, o império, alismo, os Estados Unidos, essa cascata, para justificar o papo furado de um tirano. Não. Um tirano que tem lá suas particularidades. O Maduro hoje é um tirano evangélico. É? É. Da Universal do Reino de Deus. Tem a igreja aqui em Dodir Macedo. Que operam juntos lá. Olha, Fábio, que curioso. Então, tem um monte de pastor aqui do Universal e outras correntes neopentecostais que são bolsonaristas, que acusam Lula de ser pró-Venezuela, ganhar a venezuelização do Brasil, a venezuelização do Brasil. E o Maduro está lá vivendo tranquilamente com a Universal. Virou, assim, uma espécie de religião do presidente. E a Universal torce. E praticamente faz campanha. Praticamente não. Faz campanha para o Maduro lá. Que país curioso, né? O que é que é? Oposição não pode se manifestar. Não tem direito à televisão. Não tem direito a lançar quem realmente quer lançar para disputar a eleição. Teve que se conformar com aquele que pôde disputar. E, atenção, o Maduro só deixou Edmundo Gonzalez disputar porque imaginou que não fosse acontecer nada. Esse é o ponto. Ah! Ah, esse? Esse, não? Não emplaca. E as pesquisas apontam o que emplacou. A ver. A ver. É... A confiança com que o Maduro está dizendo que ganhou as ameaças subterrepetícias que andou fazendo podem colocar o Brasil com essa decisão de mandar o Amorim numa armadilha. E eu quero dizer uma coisa aqui ao governo, ao presidente Lula, ao Amorim, com quem tem uma conversa cordial. Eu quero muito estar errado. Eu quero muito estar errado. E qualquer que seja o resultado, não haja suspeita de fraude. Agora, vai ser péssimo, vai ser péssimo o resultado que contraria visivelmente o que se percebe, o que observadores independentes percebem no país, certificado esse resultado, que eu falei no caso de Vitória do Maduro, por um órgão eleitoral que não é independente. Veja, é isso, presidente, que é complicado. É isso que é complicado. Esse órgão eleitoral é uma extensão do Nicolás Maduro. e é preciso que fique claro também que se trata já chamei a atenção aqui de um regime militar. Regime militar que tem um ditador civil. mas nessa hora muita gente a cabecinha pode dar um nó. Mas esse Reinaldo fala cada coisa estranha. Então, existe um ditador que faz eleições? Existe. Quem diz que ditadura não faz eleição? Isso é coisa de alguns países e tal. Você não vai ter eleição para definir o governante Fábio França da Arábia Saudita, do Iêmen. Não, ali não. Mas tem eleição para definir pelo menos o presidente do Irã. Que é uma ditadura teocrática. porque só concorre quem pode. Mesmo num país que consegue fingir que é democrático como a Turquia, não tem democracia. A eleição, presta atenção para isso, a eleição é uma condição necessária, mas não suficiente para fazer democracia. Isso quer dizer que sem eleição você não tem democracia, mas quer dizer também que tendo eleição não se tem necessariamente democracia. democracia. Então, é é preciso é é assim raciocínio vamos para um raciocínio culinário para quem ainda não entendeu. Bem simples. Larissa, só dá para fazer Fábio, só dá para fazer bolo de cenoura com cenoura. agora eu passo para Larissa e para o Fábio só a cenoura e faço faça um bolo de que? De cenoura. Mas e o resto? Que resto? Não é bolo de cenoura? Está a cenoura aí. A eleição é a cenoura do bolo de cenoura da democracia. Só com ela não se faz democracia. democracia também são valores. Igualdade na disputa, liberdade de organização, liberdade de crítica, liberdade de expressão. Então, a Venezuela não é uma democracia. Ela pode vir a ser uma democracia se o Edmundo Gonzales ganhar. porque se o Maduro ganhar, continua a ser o que é. Um regime autocrático, autocrático no sentido de que ele está muito fundado numa figura, que é ele, herdeiro do Hugo Chávez com o aparato militar. E é por isso que é um erro o Celso Amorim ir lá, nessas condições, quando outros observadores foram desqualificados. Por que que o Alberto Fernandes é desqualificado e Amorim não? Por que que a Colômbia é desqualificada e Amorim não? Por que que a União Europeia é desqualificada e Amorim não? nada contra o nosso ex-ministro, hoje assessor. Mas parece que o Maduro busca segurar o Brasil de uma maneira que é preciso tomar um certo cuidado. Não é? Vamos ver.